Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal Mais um dia da viagem nossa, estamos na praia É debaixo de chuva É debaixo de chuva Todo mundo entra com a máscara, mas não tem ninguém, só tem Mas aqui, aqui nesse lado que a gente está, né? Eu vou virar ali pra vocês verem Aí aqui é o penúltimo dia que a gente vai vir pra praia A gente só vai vir pra praia mais da manhã Então, penúltimo dia da viagem, né? Que a gente vem pra praia Hoje e amanhã Aí depois a gente... Ai, mãe, tira aqui Aí a gente vai pra casa das minhas irmãs, pra casa da família Mas vamos juntar a galera tudo pra nós ir pra praia de novo Mas só que é outra praia, né? Essa aqui do Marceano Aqui é a mãe, eu, o Ra... Oxi, sai daí do meio do negócio O Rael, o Zé e o Arthur tá lá, escavacando lá Eu vou virar pra vocês ver o Arthur e eu vou virar pra vocês ver como que tá nublado Mas mesmo assim a gente vai pra praia Ai, gente, o Arthur tá lá cavucando, enchendo... Oxi, mas ele tá enchendo o que? Se o baldinho tá aqui Ele tá furando, ele tá até caçando caranguei Caranguei? Ah! O Zé tá branco, a barba de protetor solar, ó Aqui, sua barba aqui tá branca, ó Caçando caranguei, já que tô? Pelo perto do vovô aqui Aí lá vai, lá vai, lá vai Eu não tenho lá os cabelos da barba Ah, coitado Olha lá, gente, lá tem mais barraquinha, ó A gente só não ficou lá porque o homem da barraquinha não tava Mas a gente foi pra lá, não foi? Foi Aí o homem não tava É, agora... Mas que lá não tem gente É, aí aqui, ó Ficam uns barcos aqui, mas quando a gente quiser tomar banho A gente vai vir mais pra cá, ó Porque ali tem barco, sabe? Que não, porque é um pouquinho E do lado de lá, ó Do lado de lá tem um tanto de barraca, ó Tá vendo? Porque aquele lado de lá é o lado da feirinha E pra cá, pra trás Tem umas barracas Só que a gente vai ficar aqui porque aqui é mais perto do hotel Gente, o Rael e o Zé tá procurando caranguei Não, tem isso aqui, isso aqui é água-vida? Água-vida onde? É, olha esses três aqui, ó O quê? O que é? O que é que mexe, ó Esse aqui? É Esse aqui não Ó É, é molão É, é molão É, é molão É, murchou Sei não É água-vida? Sei lá É vivo que esse negócio morto, não? Não, esse é água-vida? Não, mas não tá queimando Se fosse água-vida, queimava, não? Não, ela febou Sei lá Mas se é água-vida, você só assar o coto Gente, nós compramos umas coisas aqui, ó É Comarão, ovo de codorna e amendoim Tá, mamãe não vai mostrar não, então Não vou mostrar Ah, é do Arthur, gente Não pode mostrar Não pode mostrar não A mãe tá cascando aqui um ovo Vim de cagando pro Arthur É É ali os brinquedos desses A roupa dele já tá toda suja Não pode O Raiosé tá brincando aqui de bola, ó Vem cá, mamãe, amor Cadê o seu brinquedo? Cadê a sua coisa, Arthur? Mostra aí a mamãe, a morte, a mamãe Ele tá tapando o buraco Ele gosta de ficar na areia Olha o ovinho dele, olha Aqui, Arthur, seu ovinho de codorna Mãe Tu não queria? Quer não? Agora vai cavucar ali Agora O Zé e o Raios jogando bola E eu tô aqui, menina Esperando um homem que passa vendendo caldinho de feijão Vou correr toda já Ai, menina Tirei o caldinho de feijão Ih, tô passando o helicóptero bem aqui baixinho Ali, Fiquei no selfie Lá em cima Achou, Arthur Sumiu 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 Foi embora Dá tchau pra ele Dá tchau pra ele Dá tchau pra ele, Arthur Tchau Gente, nós comprou um chapéuzinho A Raios tá aqui só Ah, madame Esse daí é o meu Vira assim de lado Faz a propaganda Aí, ó Esse daí é o meu E cadê da mãe? Esse aqui é o da mãe, ó Vira assim de lado Pra ver Ó Igualzinho Sem o sol, né Mas O Zé tá ali fazendo não sei o que Com o Rael Com a tua Arthur tá calucando E o Zé tá coisando ali Tá calor Tá, não tá calor? Meu Deus do céu Então já tomou um banho aí Você tá tendo? Ô, eu tô todinha com o caldo de feijão E até agora nada Ai, meu Deus Gente, então agora É enterrando a bola Aí o homem colocou essa barraca aqui, ó Por causa que tava chovendo, né? Aí ele arrumou aqui pra não moejar Aí eles tão fazendo agora O que é isso aí, hein? O parquete é uma bola Meu Deus do céu Arthur, o Zé Vai dar um chute, Rael? Vai Quem conseguir arrancar daqui É doido Aí fica assim a cabeça do dedo Pronto Tava chovendo, gente Mas já parou de chover, ó Parece que o tempo pra lá tá abrindo Não, já tá abrindo o tempo, tá vendo? Não, Fih, ainda ouvi, não Ah, tá abrindo o tempo Nossa, gente Até agora nada doamos Do caldinho do feijão Meu Deus Pera aí, pera aí No carro não Garra não, pega Será que vai sair o formato? Ah, eu vi isso aqui Ih, vai cair Cai, não? Olha, ficou lindo Uhul Ficou lindo, gente Uhul Derruba, Arthur Derruba, derruba, Arthur Derruba Derrubou O Arthur tá derrubando tudo ali, gente Derruba, Arthur Derruba Tá bom, Rael Tá bom Agora vai lá ajudar no bardinho Ali, ó Vai lá, Arthur No bardinho Ajudar lá Gente, pedimos uma porção de abacaxi, ó Já tô com o meu aqui O Rael e o Zé Fui lavar as mãos Vai, Arthur, lavar as mãos Gente, então tá lá O Zé e o Rael jogando Ó, jogando dentro da praia Jogando bola O Arthur tá aqui Chupando picolé Vou mostrar pra vocês Arthur e a mãe Chupando picolé Eu não quero Eu quero o meu caldinho De feijão Tô falando desse caldinho De feijão Ela tem ângulo Olha lá A mãe tá chupando picolé De leite condensado E o Arthur de morango Eita, tá todo sujo, Arthur Chupa, filho Chupando picolézinho de morango Eu tô esperando o meu caldinho Porque eu mostrei o chapéu Eu mostrei, né Porque eu só saio O meu caldinho de feijão O moço aqui Que passou o menino Porque olha Falou que tem mais Segura, filho Falou que tem Só que é mais pra lá, né Não sabe se eles vão vir pra cá Porque aqui tem bem pouquinho gente Pra lá que tem muito mais gente Mas a gente vai ficar aqui Onde tem pouca mesmo Aí eu espero que ele venha pra cá Eu espero Ó, gente O sol, ó Tá aparecendo Arthur tá aqui Cadê a chupando? Olha, tu vai rudir, ó Olha o pézinho dele ali, ó Ele vai rudir pra cá Olha, olha, olha Ah, gente Ele vai rudir, ó Olha o pézinho dele ali Passando ali embaixo, ó Olha lá Cadê o Arthur, gente? Olha lá a mão dele Olha lá o pé, ó Cadê? Ah Gente, tudo que o Rael tá achando Ele quer levar embora Ele achou essa pata aqui De carangueira E quer levar embora Aí ele achou a conchinha aqui, ó Aí quer levar embora Tudo aí quer levar embora Outra achou um dente E ele falou que vai pegar uma garrafinha de água do mar E vai levar embora Outra achou um dente O Zé achou um dente de um animal aqui E guardou Vai levar embora também Gente, ontem eu tava gravando pra vocês na praia, né Mas não gravei mais porque aconteceu umas coisas Mas aí hoje já é o dia seguinte Ontem passou o moço vendendo o caldinho de feijão A gente tomou e tudo E depois do caldinho de feijão a gente passou muito mal Acho que foi o caldinho de feijão que fez mal pra gente Aí viemos pra cá Pra pousada, né E daí não conseguimos voltar mais pra praia Eu, o Rael e o Zé Ficou vomitando todo o caldinho O Rael não tomou caldinho de feijão Ele comeu uma macaxeira Que é mandioca Mas quem ela gostou é uma macaxeira Uma macaxeira frita, né E daí ele começou a embolhar o estômago Eu e o Zé também Eu e o Zé, nossa Nós tínhamos vomitando muito Mas não gravei pra vocês Porque também vocês não iam querer ver essa nojeira, né Aí essa noite a gente ficou mal a noite inteira Tomamos remédio e tudo É, aí agora que estamos melhor Nós chega, eu tô com isso aqui branco Que eu não consegui comer direito Nem o café da manhã eu tomei Nem janta ontem, consegui jantar Aí, hoje é o dia seguinte Hoje é o dia que a gente vai sair daqui do Maceió E vamos pra casa da manhã A gente vai primeiro pra casa da Tati Porque é na rota, sabe, gente Tá em Maceió, a gente passa na casa da Tati Depois na casa da Quero Porque é na rota Pra gente não ter que tá rodeando, né A gente vai primeiro pra lá Aí é isso Eu vou gravar pra vocês Mas a gente tá muito ruim da barriga Por causa daquele caldinho do feijão Nossa, muito ruim Minha barriga... O Zé já tá bom, né O Rael também Agora eu não tô cozinhando comer Meu estômago tá embrulhando tudo Mas aí a gente vai agora Tô aqui com a minha máscara Vou fazer o... Finalizar lá Assinar os papéis, né Que a gente vai sair da pousada Que hoje era o dia da gente sair Enfim, aí a gente não vai passar pela praia Já vamos direto pegar a vão Pra poder ir lá pra casa da Tati primeiro Gente, ó, chegamos aqui Onde desce as vão, ó Até o Tônio e o Vilela Aí a Tati, ela vem buscar nós Só que ela tá numa consulta Ela vai ver se ela pode sair E vir buscar nós Pra poder levar lá na casa dela Pra poder voltar pra consulta Se ela não puder Ela vai falar o nome da fazenda Aí a gente pega um táxi E vai até a fazenda lá Que os meninos tá lá Os meninos fazem O meu sobrinho e meu quenho tá lá Aí ela tá na consulta Aí quando eu chegar aqui Eu mostro pra vocês, viu Pronto Ó, eu acho que tô aí, amor Tá, eu acho que tô aí Tá, eu acho que tô aí Tá, eu acho que tô aí Tá, eu acho que tá lá na frente da moto Pra ensinar onde é a casa Mas o carro veio aqui com nós, não sei como E ela tá lá na frente, gente Ó, gente, chegamos Carro, Arthur, chegamos Ó, ó, menino Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Ó, Arthur, aqui Ó, Arthur, aqui Ó, Arthur Gente, como é que eu tá grande? Tá bem? Carro, lindo Meu pescoço Meu pescoço Deus abenço Oxi, já tá maior que eu Deixa eu ver Tá maior que eu? Nossa, meu Deus do céu Talvez todo mundo vai ficar maior que eu Dá benção, Gabriel Gabriel, ó Mas é Gabriel, outro Dá benção, tia Dá um benção, tia Você tá comendo o que, hein? Cadê o Fael? Essa cachorra vai pegar nós Dá benção, tia Mas você tá muito grande Gente, a gente almoçou Eu não consegui comer direito Por causa daquele caldinho que eu falei pra vocês, né? Mas eu consegui comer um pouquinho Aí a Tati voltou lá que ela tá fazendo os exames Que ela vai fazer laqueadura Ela tá fazendo os exames Ela deixou a gente aqui e voltou lá Aí a gente tá indo lá beber água de coco, ó Tem uns poninhos Uns boi Vou mostrar pra vocês Né, mãe? Engraçado, né? É, a de magra de coco Ó, Arthur viu agora o cavalo pequenininho Ficou, ai, ai, ai Gente, vamos mostrar os presentes dos meninos Que a gente trouxe, né, mãe? É Aí eles estão lá Eu tô esperando a Tatiana vir Ai, minha gente, tô cansada Ai, mas é legal aqui, gente Nossa, nós bebeu água de coco Não foi a gente nem gravar pra vocês Porque a gente tava bebendo água de coco Quase não aguentei andar Quase não aguentei andar Duas águas de coco Comer carne de dois cocos Só que morrinho Quase não aguentei andar Eu acho que tá aqui Eu vou dar uma mulher gravar Acho que tá nesse daqui A Tatiana chegou do exame Do exame dela E ela tá gravando ali também Pronto, agora todo mundo tá com toda a barriga Vamos, eu acho que tá aqui Luan, esse do Enzo Terenzo Vem cá pra mamãe Fael Tá na ordem Cauã Tarlis A Tati é mais nova, né? Tati E essa aqui não é não Isso aqui é da Riqueli, viu? Esse aí do pofão Passa aí pra ele Abre aí Abre aí, abre aí Eu acho que vou adivinhar Que é isso aqui O Arthur tá querendo abrir Vocês já assistiram no vídeo? É Já viram no vídeo, né? Ó, eu vou abrir o papel Com o máximo de cuidado Que eu vou fazer o enfeite depois Enfeite de quem? Do papel Do papel Lá tem que decorar Ó, gostou Ah, tá Gostou? Era essa não é a mais escura? Não sei Eu acho que a Carol Eu assisti o vídeo Eu falei tomar a camisa Já é mais escura Eu arrumei aleatório lá Eu não sei se essa é a mais escura não Acho que é É É É Eu sou a mais velha Obrigada Cadê? Deixa eu ver, Fael Olá Cabe em você? Ó Ó Ó Mostra aí, Rafael Ó Mostra que meu filho gostou Mostra atrás O Arthur já foi Mais os meninos Já foi a camisa? Ó, Arthur Olha com os meninos Você vai lá mostrar? Ó, eu falei dela capela Ó Pode jogar na mega cena Eu sou adivinão, ó Tá vendo? Pode jogar Com o Durex Ou com a Supermano? Foi Durex mesmo É só cojar aqui do lado Vou passar o bichinho Até com o dó de rasgar o papel Meu Deus do céu Essa sou eu Você com o dó de rasgar o papel Dá nele, Fica Dá nele Fica de três anos Por nada Valeu nele? Valeu nele? Valeu! Dá nele? Fica de três anos? Eu não sei não É Dá sim nele Vou guardar Eu não sei se é de três anos não É muito linda É a camisa da nele? Já vestiu já? Dá Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, que chique Aham Aham Abra aí, meu filho Ah, meu Deus do céu Horrível agora Meu Deus Ai Será que serve? Não, tá tudo no Durex É só coisar o Durex Não, mulher Não rasgue não também Tem que guardar tudo Não, tem que guardar Se for guardar os outros papéis É bom dia É de saquinha, né? Essa é de saquinha Foi a mulher da loja que coisou Ai, meu Deus do céu E é grosso, viu? É o Rael O Rael que gosta desse short Vale mostrar sua cara de felicidade Será que me serve? Olha Será que te serve? Arruma assim pra ver se te serve Serve Serve, né? Oh, menino Por nada Cadê? Você guardou o seu Não foi? Você já mostrou o seu O Arthur e o Enzo Tem que olhar esses dois Que o Enzo faz assim No Arthur O Arthur vai assim Nesse Aqui é a bola de vocês Quatro, viu? A bola dos quatro Abra aí E aqui é do fofão Olha aí Olha, tem que ver Uma outra coisa Aqui é a sua Olha a sua Brilhão Tá pesada O meu Viu? É um vídeo Guardou o meu É que eu tinha O meu É que eu tinha Mas ela é pesada É pesada Essa aqui é boa Pra brincar de queimada É igual a bola também Só a cor que é diferente Olha que vestido chique Bota o cintinho Tá tirando pra arrasar Põe o cinto aí na cintura Combina com a pegada Eu sou fraca Nossa, eu amei esse vestido Muito lindo Cadê o... Gostou? Ah, a camisa dele lá Não é a camisa dele lá Olha a camisa dele Mãe, Nádia sou eu É? Nádia sou eu Ela já tá confundindo os nomes de novo já Gente, eu amei esse chapéu É igual o meu É igual o meu também Eu tenho outro ali Que era que eu tinha Também o meu é a mesma cor desse Pronto, vou pra praia com ele Pronto, vai pra praia todo E esse aqui é um bode É um bode É um bode É que nem um vestido Manga caída, né? Manga caída Olha gente, que lindo esse bodezinho Eu vou pegar, né? Eu vou pegar A brisa Pode Vou pegar junto com as outras Aquelas outras que a senhora falou Obrigada mãe É É um bode, homem Puxa, mas dá pra tomar banho na praia Eu vou tomar banho com isso aqui na praia E não? Lovor de biquíni Ai, que chique Olha, você achou que tá bem Tem mais outra aqui aí Eu quero ver também Que eu não vi não, menina Por favor Ai, que chique Não Olha, gente Olha que linda Nossa, a galera que a mãe trouxe pra mim Deixa eu ver também Olha Ó Ai, amei Bom, gente O vídeo foi esse Nem você está escutando Por causa do vento Ó, tô toda queimada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou gravar mais pra vocês Que a gente vai ficar aqui uns dias Pra poder ir pra casa daquela Eu vou gravar mais pra vocês, viu? Não se preocupem E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like, tá bom? Ah, vou deixar o canal da minha irmã Aqui na descrição do vídeo O primeiro link, tá? Vai estar lá O canal da Tatiana e Leite Que é o da minha irmã Aí eu vou deixar aqui Quando a Kelly chegar e vir pra cá Eu vou deixar o canal da Kelly também, tá? Aí é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande beijo Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui também, tá bom? E é isso Não esquece de se inscrever no canal da minha irmã também Que vai estar aqui na descrição Beijo, até o próximo vídeo E tchau E tchau